E hoje é dia de tutorial de maquiagem, eeeeeee! Na verdade não é bem um tutorial. Como vocês estão vendo, eu já estou aqui com a pele pronta e hoje eu vim resenhar um lançamento de Mari Saad com o Ciane. Não é um vídeo de primeiras impressões, porque eu já usei essa paleta na virada do ano, foi a primeira vez que eu usei ela, então ela já está assim meio sujinha, tem umas dedadas aqui, e eu não utilizei todas as cores, então não sei bem o que esperar de todas as cores, mas, enfim, a paleta é composta por 7 sombras cintilantes e 5 sombras opacas. Eu achei muito interessante a disposição de cores, porque são cores que normalmente a gente não vê em todas as paletas, elas têm a Nine Shades, que são tons um pouco mais neutros e com fundos mais rosados. Pelo que eu lembre, ou se eu estou enganada, me perdoe. Mas aqui a gente tem tom berinjela, um marrom com fundo bem avermelhado, um marrom com fundo mais quente, um tom de marrom malva, um verde musgo bem lindo, e essas sombras aqui... Ah, tem bastante verde nessa sombra, né? Tem esses três tons que puxam um pouco pro verde, essa aqui na verdade é a sombra mais legal que eu achei, que é Electric, que foi que eu usei no ano novo, que é tipo um dual chrome, assim, sabe? Tipo verdinha, meio roxinha. E hoje a gente vai então testar mais a fundo dessa paleta pra ver se ela realmente veio pra ficar, se ela rende, se ela rende polêmica, se ela... Obrigada. Eu gosto sempre de deixar claro em resenhas, quando a gente vai falar sobre produtos de outras influenciadoras, porque a gente se coloca numa posição um pouco difícil, mas não é porque a Mari é minha amiga, não é porque eu admiro muito o trabalho da Mari, eu chamo a Mari uma baita empreendedora, de verdade, assim, tenho muita admiração por ela, que eu vou dar uma opinião camuflada sobre essa paleta, tá? Então, vamos ver ao que essa paleta veio, Marisade, vamos ver se ela realmente é power. Muito bem, eu vou, eu não faço muita ideia, como sempre, quando a gente vai testar um produto, eu não sei muito bem o que eu vou fazer e como é que vai ser a maquiagem no decorrer aí do negócio, tá? Mas como faz muito tempo que eu não trago uma maquiagem verde pra vocês, eu vou começar justamente pela cor Secret Garden, que é esse verde mais... Não chega a ser musgo, musgo. Já apliquei corretilinha aqui pra ser nosso fixador, só dá umas batidinhas pra tirar as marquinhas. E, vamos começar. Vou começar aplicando, gente, aqui no cantinho externo, primeiro dando batidinhas. Olha! Bem intensa a cor, bem intensa mesmo. Quero fazer um olho um pouquinho mais alongado, então eu já vou levar a sujeirinha aqui pra fora, depois a gente esfuma. E vou trazendo aqui pro côncavo, ó. Primeiro depositando, pra depois a gente trabalhar com o esfumado. Até aqui, mais ou menos, ó. Muito, muito pigmentada essa sombra, gente. Agora aqui nas bordinhas eu vou fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares. E tô esfumando bem tranquilo, não tô percebendo falha, assim, na sombra, sabe? Mancha. Vou aplicar mais um pouquinho do verde aqui na transição, do esfumado. Gostei. Olha! Vou fechar um pouco mais aqui o cantinho externo do olho, batidinhas arrastadas pra eu já ir esfumando aqui pro meio. Não faço ideia de como vai ficar essa misturança, mas eu vou vir com a sombra Rebel, Rebel, Rebel. E vou aplicar aqui na transição do verde, na pálpebra móvel, levando um pouquinho pra cima do verde, pra gente ver se constrói o esfumado, constrói camada, tá? Sem abrir a cor que tá embaixo, ó. Tá construindo. Fica uma cor, assim, meio indeterminada, meio, meio, né? Uma coisa meio estranha, mas constrói. Agora eu vou ter que aplicar até quase o cantinho externo, pra não ficar só aqui no meio essa cor. Muito pigmentada essa sombra também, hein? Eu tô achando as sombras opacas, pelo menos essas duas aqui, bem aveludadas. É aquele tipo de sombra que é fácil de trabalhar. Não esfarela absurdamente, mas também não é aquela sombra que seja compacta a um ponto de ser difícil de pegá-la no pincel, sabe? Aí ela, normalmente sombra quando ela é muito seca, ela não adere bem à pálpebra. Essa aqui tá funcionando super bem até o momento. E a sombra verde misturada com o corretivo, ela vai puxando um tom mais turquesa, assim. Então vai depender também do que tu vai usar como primer de sombras. Se for um corretivo mais molhadinho, como é o caso do que eu tô usando, que eu tô usando esse aqui da Tarte, grande chance de a cor mudar um pouquinho, tá? Normal. Sempre acontece. Vou subir um pouquinho mais aqui pro côncavo, com a sombra berinjelinha, com a Rebell. Já adiantei o outro olho aqui, agora a gente vai começar a aplicar sombras na pálpebra móvel. Eu vim primeiro com a sombra electric, com o meu dedo mesmo. Sem aplicar nenhum tipo de fixadora mais. Vou usar bem aqui no centrinho, no meinho da pálpebra. Essa sombra eu achei muito interessante, gente, porque ela é como se fosse uma sombra estilo acabamento. Ela vai mudar um pouco a cor dela dependendo em cima do que tu vai aplicar. Tá vendo como aqui em cima do roxinho ela já fica num tom mais azuladinho? E aqui, óbvio, ela tá com um tom azulado em toda ela, né? Mas aqui tá mais com fundo branco e aqui tá com fundo mais azulado. Espero que a câmera esteja dando pra ver no caso. Vou vir com a sombra Fantasy, que é esse verde cintilante. E vou aplicar aqui no cantinho externo. Aplicar por cima da sombra opaca mesmo, gente, porque aqui a gente tá construindo um troço pra ver como é que as sombras se comportam, tá? Pra ver se vai pegar, se vai pigmentar ou não. E, ó, no princípio tá pegando. Essa sombra aqui, ela já é uma sombra cintilante mais comum, entre aspas, tá? Vou tentar com o dedo mesmo, porque com o pincel natural não tá pegando tanto. Vou vir aqui com o minguinho. Com o dedo a aderência fica mais fácil. Vou dar uma varidinha. Agora eu vou vir com a sombra verde clara, que é a sombra Unpacked. Não é pronúncia, né, gente? Vocês vão perdoar. E vou aplicar bem aqui no canto interno. Olha essa sombra. Gente, elas são como se fossem tipo um glitter prensado, tá? Olha isso aqui. Estão conseguindo ver o quão metalizada é essa sombra? Eu estou chocada. E aqui eu dou umas batidinhas com o dedo mesmo, só pra dar uma espalhadinha. O Bruno não tem a destreza pra aplicar com o dedo. Aí tu recorre a um pincel de sérdia sintética. O pincel de sérdia natural não funciona bem com esse tipo de sombra. Eu dou só uma retocadinha aqui no esfumadinho, pra ficar mais bonito. Tô vendo que o pincel é limpo mesmo, tá? Oi, vizinho! Tudo bem? Começou o barulho? Vou vir com a sombra rosinha, gente. Ó, bem intenso o brilho também. E, sei lá, vou aplicar aqui só pra dar um pontinho de rosa, pra ficar um negócio meio maluco, meio furta-corro, e a gente vê se pega. E pega, ó! Estão conseguindo ver? Obviamente que não vai ficar com a mesma intensidade de cor, né? Mas fica bem tenso mesmo assim, gente. Ó, tô reaplicando mais um pouquinho aqui no meio. Ah, vai ficar tipo uma maquiagem, assim, bem carnaval. Bem carnaval. Mas eu preferi com a outra sombra, então... Eu vou tirar aqui um pouquinho com o excesso, com o dedo, se eu conseguir. E vou reaplicar a Electric por cima. Eu achei que ornou mais, né? Casou mais com a maquiagem. Já adiantei o outro olho aqui. Agora eu vou vir com o iluminador Shine Dust do BM na cor Gold Divine, que é queridíssimo da minha vida. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Vem aqui com um pincelzinho sem sombra nenhuma e esfum pra dar acabamento. Pra ficar nesses tons, eu vou vir aqui com a sombra Rebel. E vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Ligando com a sombra verde. Até o cantinho interno. E eu tô com a pele aqui embaixo bem sequinha. Mesmo assim, a sombra tá pigmentando super fácil. Pincel lápis sem sombra nenhuma. Eu vou melhorar o esfumadinho aqui embaixo nas bordinhas pra dar acabamento. Pra precisar pegar mais um pouquinho de sombra roxa. Berinjela, Rebel, melhor dizendo, Rebel. Resolvi deixar o olho mais alongadinho, mais bicudinho no final. Então vou voltar aqui com a sombrinha verde, ó. E vou aos pouquinhos puxando aqui pra fora com a mão bem levinha, gente. O segredo tá em manter a mão leve. Vou puxando essa sombra aos pouquinhos. Pego mais um pouco. Depois eu retoco a sobrancelha, tá? Porque isso aqui tá meio feio e meio capim. E aí eu venho com a sombrinha Rebel. E aplico, reaplico aqui no cantinho externo. Pra interligar com a parte inferior dos olhos. E ficar mais harmônico. E vou dando acabamento, ó. Aos pouquinhos. Vou retocar aqui o cantinho interno com a sombra verdinha clara. Lápis preto na linha da água. Até o início do cantinho lacrimal. Não bobe muito por fora. Tá só da leve. Só pra dar um efeitinho mais dramático. Voltei, gente. Tinha acabado a bateria da câmera. Aproveitei pra aplicar cílios postiços. Apliquei máscara, cílios, batom e soltei o cabelo. Esse batom aqui é o baseada em afetos reais. Muito bem. A pergunta que não quer calar, Bruna. A paleta da Mari Saad vale ou não vale a pena? Deixa eu abrir aqui o site da Oceane. No site do Oceane, ela está sendo vendida a 99 reais. Porém, a gente encontra em outros lugares por 84. Por exemplo, na época cosméticos, tá 84. Então, vamos basear pelo valor mais barato que tem no site. Isso é 84, dividido por 12, que é a quantidade de sombras que essa paleta tem. Cada sombra... A gente vai até fazer de novo aqui. Cada sombra custa 7 reais. Eu sempre gosto de fazer esse cálculo pra gente ter noção do quanto a gente tá adquirindo realmente. sobre o produto. E, gente, sinceramente, eu não considero uma paleta cara. Pelo tamanho da sombra. São sombras grandes. Não é aquelas sombras quadradinhas, pequenininhas, tá? Tipo as da Marquee, por exemplo. São sombras grandes. E, sinceramente, eu fiquei chocada com a pigmentação, com a maciez dessas sombras. Deixa eu pegar as outras cores aqui e vou aplicar no dedo. Só pra vocês verem os tons que eu não usei na maquiagem. Aqui tem quatro. Ó. Essas quatro sombras eu não utilizei na make. Olha isso aqui, gente. Tá vendo? É muito pigmentado. E também tem mais... Parece que eu deixei de fora. Acho que faltou só essas duas aqui. Essas duas opacas, ó. Elas são muito, muito, muito pigmentadas. Então, sendo imparcial, gente, eu acho que vale muito o investimento. Principalmente se tu atua como maquiador. Porque eu achei as sombras bem legais, assim, qualidade importada. E, principalmente, as sombras prensadas, as sombras cintilantes, com uma entrega muito linda. Fica um efeito no olho meio molhado. Eu não sei explicar, mas eu gostei muito. Então, pra mim, a Mari tá de parabéns. Pra mim, tá mais que aprovado. Com certeza, vai ser uma paleta que eu vou usar muito na minha vida e aqui no canal. Tá bom? Então, por hoje é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu quer mais vídeos testando produtos e blogueiras, clica no gostei e se inscreve aqui embaixo. Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. E aí